E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube, este vídeo vai ser um spoiler do que nós vamos ver na Biocube na Black Friday, tá? Então acompanha aí que eu já conto um pouco como vai funcionar e o que a gente vai ter. E aí pessoal, eu vou explicar para vocês como vai funcionar a Black Friday e quais produtos a gente vai ter em promoção, tá? Basicamente vão ser esses quatro produtos, são produtos que não são os top de linha, tá? São produtos que normalmente a gente não tem na loja, que não são os melhores, digamos assim, mas que eu vou colocar na loja por um preço praticamente irrisório, tá? Vai ser bem benéfico para vocês e para mim também, porque vai me dar espaço. Nós temos aqui um Kilomix, este aqui é um Kilo da TI, ele é tipo super bonito, tá? É muito bom, não é tipo, sei lá, ele não é um puzzle ruim, tá? Ele é super bom, ele gira bem, ele está exatamente como, tirei da caixa ali, não fiz nada com ele, não regulei, não lubrifiquei e vou colocar ele na loja na Black Friday, tá? Se eu não me engano tem quatro desses. Todos eles vão estar na loja na Black Friday, com preço praticamente de custo, tá? Todos esses cubos que estão aqui, que eu colocar na Black Friday, vão ganhar um lubrificante da Biocube aleatório, tipo, eu vou mandar o que tiver pela frente. Não tem como escolher, vai ser o que eu tiver disponível, tá? Pode ser o DNA, pode ser o RNA, não tem como escolher isso, tá? E também vai ganhar um saquinho de brinde. O segundo vai ser um Mega Mix, que é um Mega, que é o Hang S. Ele, tipo, gira super bem, tá? Ele é muito bom também, mas por ele não ser magnético, não acho que vai ser interessante a gente colocar ele na loja pra competição, tá? Então, também vai entrar na Black Friday com preço baixo, vai ganhar o lube de brinde e o saquinho também. Então, esse aqui, se eu não me engano, tem só duas unidades, tá? Então, se alguém quiser esse aqui, fica bem ligado no dia da Black Friday que eu vou colocar lá. Então, temos dois Megas aqui. Temos também o RS4, que a gente já fez vídeo aqui no canal, tá? Ele é um 4x4 legal, pra quem não tem nenhum 4x4 magnético. Tipo, pra competição ele não é tão bom, tá? Na minha opinião, porque ele, mesmo setado, ele dá algumas travadas, enfim. Eu até coloquei alguns na loja, mas não sei se vai ser interessante pra alguém, tá? Eu vou colocar três na Black Friday. Como eles vêm da caixa, também vai ganhar o lube de brinde e o saquinho também, tá? Então, vamos ter três, né? Desse aqui. Então, temos aqui o RS4M com todos os acessórios. E também vamos ter dois Little Magic magnético. Esse aqui também é 4x4. Ele é um pouquinho diferente do TMS, tá? Eu acho o MS bem melhor que esse aqui. Mas ele é bom também, tá? Esse aqui tem duas unidades, tá? Então, vão ser dois Little Magic 4x4. Três RS4M. Dois Mega Mix, que é Hang S e 4kg. Todos eles vão ganhar um desses lubes de brinde junto, tá? Vai ser aleatório, vocês não podem escolher. Então, eu vou colocar dentro da caixa quando a pessoa comprar um desses lubes aqui, tá? E mais um saquinho de brinde. Pode ser que eu coloque também um logo da BioCube, tá? Se alguém quiser, tipo, sei lá, modificar, trocar o logo. Eu vou colocar junto na caixa. Então, basicamente é assim que vai funcionar. Eu ainda não sei o horário que eu vou liberar esses anúncios no dia da Black Friday. Mas eu vou avisar no Stories do Instagram, tá? Ou vocês ficam de olho lá na loja também. Acredito que, apesar de ter poucas unidades, vai dar pra comprar algum desses se vocês quiserem, tá? Eu vou tentar colocar o mais rápido possível no dia da Black Friday. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários aí, tá? Ah, uma coisa importante. Eu esqueci de falar sobre os trechos. A minha intenção inicial é fazer com que esses cubos sejam realmente baratos, tá? Porque é uma maneira de eu retribuir pra vocês um pouco, sei lá, da atenção e do carinho que vocês têm comigo e com a loja. Então, eu não tô visando lucro nenhum com isso aqui, tá? Eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. Com essas vendas desses produtos aqui, tá? Então, o Kilomix eu vou colocar na loja a R$33, tá? Tem quatro unidades. Então, vai ser R$33. Vocês vão comprar o Kilomix como ele vem de fábrica. Eu não vou setar eles, nenhum deles. Vai ser como ele vem de fábrica. Mais um desses lubes de brinde, que vai ser aleatório. Um só. E mais um saquinho Bio Cube, tá? Esse aqui vai ser R$33. Mais o frete. O Megamix vai ser R$40. Mais o lube que vem de brinde, aleatório. E o saquinho. E o frete também, que não está incluído. O Little Magic, esse aqui, vai ser R$59. Também vai com o saquinho, vai com o lube de brinde. Esse cubo aqui é muito bom, tá? Ele até teve na loja um tempo atrás, logo que lançou, se eu não me engano. Então, é um 4x4 bem legal. Então, vai atender quem está procurando um 4x4 magnético de entrada, assim. É super bom, tá? Esse aqui vai ter duas unidades, vai ser R$59. O RS-4M eu vou colocar na loja por um preço de R$89, tá? Também ganha o saquinho de brinde e mais um lube aleatório de brinde. Ele não vai setado, vai como vem de fábrica. Então, também é um cubo... Esse aqui é um cubo lançamento. Muita gente vai gostar bastante dele, tá? É porque eu, particularmente, não acho que ele seja tão bom para competição. Mas é uma opinião minha. Então, eu não acho que é um dos melhores 4x4 que existe, tá? Mas é um magnético e é um cubo super bom. A qualidade dele é super boa. Então, acredito que quem comprar ele vai gostar bastante, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostarem ou tiverem alguma crítica, alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, pode escrever aí nos comentários. Lembrando que as promoções semanais continuam, tá? Então, toda semana tem algum produto na loja em promoção. Eu não sei exatamente qual, porque toda semana eu mudo os produtos. Às vezes são roupas, às vezes são lubes, às vezes são alguns cubos. Então, sempre tem alguma coisa em promoção na loja, toda semana. E na Black Friday vai ser isso, tá? São poucas unidades de cada um deles. Eu acho que o que tem mais é o Kilomix, que tem 4 e o RS-4M, que tem 3 unidades, tá? Então, aproveitem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho